Como eu já disse aqui num vídeo anterior, Paulo Borrachinha está lesionado e o Euel Romero ficou sem par para um evento do UFC em janeiro e foi aí que o cubano apontou todas as suas artilharias pra ninguém mais, ninguém menos do que Anderson Silva, abre aspas Anderson Silva é o melhor de todos os tempos no MMA graças a Deus eu estou na mesma divisão que ele quero lutar com ele em janeiro e aí, será que o Spider que segue em campanha pra enfrentar Conor McGregor vai pegar esse rabo de foguete? venham comigo pra começar, só pra tirar do caminho essa luta com Conor McGregor é completamente sem perna em cabeça não é factível, é quase que uma fanfic se você acredita que ela pode rolar, tire essa ideia da sua cabeça Anderson Silva é um peso médio que nunca nem 77kg bateu no UFC tá falando de casar uma luta com 80kg com Conor McGregor que não pesa 80kg nem off Conor McGregor em 77kg ficou com uma enorme desvantagem contra o Nate Diaz que é mais peso leve do que meio médio não tem carcaça também pra 77kg e a gente viu como ele foi arremessado de um lado pro outro contra o Donnie King e contra o Rory McDonald por exemplo voltando pra Romero vs Anderson se a gente analisar o histórico recente de lutas e até de pedidos do Anderson Silva você vai ver que a escolha não é por top contendas depois da fratura na luta contra o Chris Weidman ele pegou um Nick Diaz que nem peso médio é mas a gente se voltar quando ele era campeão ele já falava em Kung Lee, Michael Bispo em caras que não estavam perto da situação até os desafios feitos a Jorge Sampierre que era campeão da categoria de baixo e as negações a John Jones, campeão da categoria de cima que ele chamava de irmão mais novo quando o John Jones dizia que gostaria de se testar contra o Anderson entre parênteses a diferença física entre o John Jones e o Anderson é bem menor do que a do Anderson para o Jorge Sampierre depois do Dias ele topou o Derek Bronson que é apenas um top 10 da categoria até 84kg quando isso foi antes do segundo caso de doping ele teria capital histórico pra escolher qualquer top contender e aí pegou um cara que era uma luta um pouco mais acessível também no caso de Daniel Cormier, claro talvez a luta mais difícil que exista no UFC ele aceitou um dia antes, completamente fora de forma e sem nenhuma responsabilidade de vitória qualquer coisa que acontecesse ali tava bom pra ele e pra isso faturou ao norte de 1 milhão de dólares então ele basicamente recolheu um cheque e foi de franco atirador mas pode ser que ele simplesmente não tenha mais escolha essas opções mais conservadoras não sejam mais viáveis porque ele tem o relógio, Cronos, o deus do tempo mordendo o seu traseiro aos 43 anos, prestes a completar 44, né em abril, o Anderson Silva é simplesmente o atleta mais velho em atividade no Ultimate e o Romero pode muito bem ser o seu último passaporte a sua última grande chance de chegar perto do cinturão se ele bater o Romero com o capital histórico que ele tem claro, ele tá com o Tyrell Shot na mão mas fora o Romero, não tem muitos outros atletas principalmente depois que o Luto e o Belfort saíram na mesma situação compatível com uma idade mais avançada que são bastante conhecidos porque o Anderson simplesmente não vai pegar desranqueados estreantes ou coisas do tipo até porque o custo dele, a bolsa dele é muito alta e não justificaria alguém que não vá atrair a atenção dos fãs você pode falar também no Ronaldo Jacaré 39 anos, um veterano, vem de vitória mas eles treinaram juntos por muitos anos duvido que o Anderson toparia essa luta também e se o Anderson não tiver mais a ambição de ser campeão o espírito competitivo de se testar com os melhores também não tem problema nenhum tenta achar aí um cara que faça algum tipo de sentido eu já ouvi até o boato de que o Michael Bisping voltaria da aposentadoria pra se testar, fazer mais uma luta de exibição na Inglaterra com o Anderson Silva um pequeno cash grab, né? pegar a grana e ir embora certamente alguém vai falar mas Renato, o Yoho Romero também tem 41 anos vai completar 42 em abril também então uma idade bem próxima da do Anderson Silva isso é verdade mas aí eu sempre bato na tecla da quilometragem o Yoho Romero só começou a tomar golpe na cabeça golpe traumático com 31 anos quando ele estreou no MMA o Anderson Silva estreou com 21 e antes disso vem do circuito do Muay Thai ou seja, o Anderson Silva tá muito mais desgastado em relação a tomar golpes traumáticos o Romero ainda não deu sinais claros de desaceleração fez uma luta agora com campeão da categoria de 27 anos oficialmente perdeu 3 rounds foi 3 a 2 mas deu knockdown e muita gente marcou a luta pra ele já Anderson vem dando claros sinais de que o timing os reflexos, o poder de absorver golpes nada disso é mais o mesmo e ainda ele vem de um período muito grande de inatividade teve a fratura na perna e os dois casos de doping o lance é que essa categoria passou por uma renovação muito grande se não for o Romero o Anderson vai acabar com outra bucha de canhão o Rock Road, a Adesanya, a Borrachinha não tem muito pra onde correr se dependesse de mim, acho que faria Anderson Silva vs Chris Weidman 3 que é uma luta que já tem todo um carisma toda uma demanda muita gente ainda é consternada pelo desfecho das duas primeiras a primeira acha que foi golpe de sorte a segunda foi aí um grande azar ter chutado e batido no joelho do Chris Weidman e o Weidman não é dos mais jovenzinhos vai fazer 35 anos vem de uma derrota por nocaute também parece já estar bem desgastado vem levando nocautes e knockdowns então pode ser que uma luta com Anderson Silva nesse ponto da carreira seja bem competitiva nesse caso, de novo, o tempo joga contra o Anderson porque mesmo se vencer o Weidman ele não vai ter o title shot na mão porque tem gente na fila, gente na frente mas se ele topar pegar o Yoel Romero o Anderson, claro, vai ser zebra pelos motivos que eu já elenquei o wrestler olímpico ainda pode explorar talvez a maior deficiência do Anderson que seja a defesa de Keras apesar do Anderson ser um faixa preta de jiu-jitsu o Yoel Romero não costuma avançar tanto nas posições no chão mas ele bate muito pesado tem um dos piores aí no caso, um dos melhores ground and pound do jogo em pé a vantagem do Cubano é só física mais punch, mais explosão Anderson Silva, claro, é muito mais técnico boxe muito mais em linha um arsenal muito mais baixo de golpes chuta infinitamente melhor é até por isso que eu acho que o Anderson Silva jamais pode ser subestimado e desprezado não acho que ele seria uma zebra colossal que o Romero ia tratar ele como quisesse jogar ele de um lado pro outro nocautear de forma fácil acho que o Anderson Silva por mais que esteja com idade avançada é ainda um competidor muito difícil de ser batido principalmente pela carga emocional e psicológica que ele infere nos seus adversários que olham pro outro lado do octógono estão lutando com o Anderson Silva treme as pernas dá algum tipo de ansiedade e ele explora isso melhor do que ninguém ele faz o cara errar para ele contra-golpear então acho que o Romero seria favorito aí na casa de 60, 40 mas não muito mais do que isso como muita gente vem pintando por aí como sempre pessoal esses são apenas os meus 2 centavos vocês acham que essa luta vai sair do papel? comentem livremente aqui embaixo no vídeo não se esqueçam de se inscrever no canal acompanhar a gente lá no Instagram o dia a dia do MMA tá todo por lá então eu vejo vocês no próximo vídeo próxima resenha aqui no canal do Sexto Round um grande abraço e até lá um grande abraço e até lá